Olá, doutor! Thaís Ibraun aqui, sou médica veterinária e experta em alergia animal e nesse perfil, nesse conteúdo especificamente, eu vou trazer informações pra você que te afastam das crises e te aproximam do controle. E o nosso tema específico do quadro Hora do Alérgico de hoje é Eu aposto que você pensa que banho demais estraga a pele do seu animal. Se você também tem essa questão, fica comigo nesse vídeo que eu quero contar pra você detalhes sobre banho em pés elétricos. Bom, galera, pra começar, o que é banho? Ah, Thaís, banho é só água e sabão e tal. Não, banho ele não é só isso, ele não é só o sistema de higienização. O banho ele vai além disso. O banho tem a capacidade de você restaurar a pele do seu animal, tem a capacidade de você reequilibrar a microbiota, tem a capacidade de você hidratar e selar essa pele e tem uma outra coisa que é maravilhosa e que o banho faz também. Previne crises. Já imaginou você prevenir crises? Tá trabalhando pra não passar pelos B.O., pelos sintomas? O banho faz isso. Você sabia que banho ia fazer isso? Então, por aí já começa a pensar, será que realmente banho é um problema? Te liga, tá? Vamos lá. Bom, esse conteúdo, ele vai trazer pra você uma abertura de cabeça sobre o que é o processo de controle de um animal alérgico. Ela não acontece simplesmente em uma dica, em uma orientação. Ela acontece a partir do olhar do próprio doutor. Sim, você precisa de um olhar muito mais criterioso pra que tanto essa terapia quanto qualquer outra terapia que você usa no seu animal tenha resultados eficientes. E como é que foi que eu cheguei a essa conclusão de que banho era toda essa parada? Por que que o banho opera milagre? Você vai ver aqui pelo perfil, eu repeti isso outras vezes. Como eu descobri o milagre do banho? O que que é esse milagre do banho? Gente, o milagre do banho, ele começou quando eu era a doutora do meu primeiro pet elérgico, né? Que foi o Benjamin Bulldog. E a gente tinha... Ele começou a manifestar com seis meses. E a gente tinha um hábito de ir muito à praia, né? Ele era um animal muito ativo, então ele sempre tava no meio externo, o que foi muito bom pra ele. Ele criou resistência, muita coisa. Mas ainda assim ele era muito alérgico. Então eu descobri lá. Eu comecei a percepção lá. Por que? Quando eu tava banho com os produtos de Cosmética Pet, ele se irritava inteiro. Ele ficava ruim e dava aquele monte de Pio Dermit, aquelas bolinhas na pele. E quando eu ia pra Salinas, que é a água salgada, né? Uma praia aqui do Pará. Ele fazia desinfecção com a água salgada. E eu fazia o que? Xuxinha. Glicerina de bebê. Eu, nossa, essa pele vai ficar boa com glicerina de bebê. Vocês acham que as Cosmética aqui tão irritando? Xampu de bebê não vai fazer mal. Então ele tomava banho com o xampu de bebê depois de tá lá, ó, fazendo a desinfecção na água salgada. E a frequência era uma outra coisa que eu prestava muita atenção. O Ben chama ele tomava banho todo santo dia. A gente ficava dez dias na praia, era dez dias que ele tomava banho. Nossa, Thaisy, que loucura! Pra uma pele que tá precisando de remover aerolestros, micropartículas irritantes, uma leve hidratação, que, né, glicerina é leve, né? Uma leve hidratação era tudo que a gente precisava pra recuperar aquela pele da água salgada. Se eu tivesse uma fitoxingosina na época, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza muitas outras coisas poderiam ser feitas como os meus alunos fazem hoje em dia ao levar os seus animais atrás. Mas na época apenas isso foi o suficiente pra gente ter ele mais confortável. E isso abriu a minha cabeça. Cara, isso aqui é uma terapia potente, precisa ser melhor trabalhada. E gente, isso começou quando eu não era nem veterinária era. Então, é testado há muito tempo, tá? Então, foi assim que eu comecei a perceber que banho operava milagre. E esse milagre, ao longo dos tempos, ao longo das minhas turmas, ele foi ficando cada vez mais alinhado, mais quadrado. E os alunos, eles conseguem personalizar de uma forma mais rápida e eficiente por causa de um negocinho que eu vou falar pra você aí no final. Então, não sai daí. Existem muitos fatos que se confirmaram ao longo dessa jornada toda do milagre do banho. Como é que surgiu esse milagre do banho. E um pra mim que foi o mais impactante foi uma paciente também de 1900 e bolinha. Eu não atendo mais no físico atualmente, galera. E era uma o nome dela, uma maltezinha. E ela tava numa situação muito complicada, né? Quando a gente se conheceu. E o milagre do banho se apresentou nesse dia. E até hoje isso tá guardado na minha cabeça. Esse antes e depois aqui foi em apenas um banho que ela fez. Lá mesmo no meu serviço de banho. O meu serviço de banho na época, galera, ele era especializado pra animal alérgico. Eu não atendia mais nenhum outro tipo de serviço. Então, ela entrou no consultório, fizemos todo aquele primeiro momento. E aí, de lá mesmo, eu falei, não, bora lá pra trás. E não era negligência da doutora Daluma pra ter chegado nessa situação. Deus livre, não era isso. Só que ela não tinha orientação de uma pessoa que pudesse restaurar aquela pele. Ela tava fazendo muito da mesma coisa. Um, dois, três chambuzinhos, né? Muito antibiótico, muito corticoide. Então, a vida dela era bem parecida com a de muitos aqui. Então, essas questões chegaram a esse ponto de cronicidade por uma falta de informação da doutora Daluma. Que como não tinha uma segunda estratégia, uma segunda alternativa, se submetia apenas ao mesmo tratamento e chegou no caso como chegou. Então, nesse primeiro dia, a gente fez um banho anti-inflamatório e tratante. E ela já teve um resultado impactante pra um banho, né? Em menos de uma hora, ela tava num resultado mais aliviante, assim, nitidamente mais aliviado. Tá? Então, essa é uma das situações das muitas que vieram ao longo da minha jornada me fazendo entender e confirmar que o banho, ele opera milagre. Mas esse milagre, quem faz é o doutor. E eu vou te falar porque já, já. Antes disso, eu quero te falar que o banho, ele tem uma importância muito grande. Porque ele tem vários benefícios. E dois desses benefícios principais, que é o que fica muito claro quando você tem o conhecimento específico, é os banhos, eles vão te dar agilidade no resultado. Então, quando você tá com um animal com um quadro crônico, como o Daluma, quando você tá com um animal que tá com um quadro pesado, você quer mais agilidade. Justamente por isso, muitos ficam recorrentes na medicação, né? Então, você quer esse resultado mais rápido, você quer esse resultado mais ágil, mas você não consegue. Então, acaba postando a medicação. Então, quando você coloca a terapia do banho, você acelera o resultado. Por isso que o profissional indica o banho junto com antibióticos, junto com a pomadinha, junto com tudo. Porque ao fazer todas as terapias em paralelo, você vai ter um resultado mais rápido. Tem um motivo pra que essa técnica seja mais eficiente e acelere resultados. Presta atenção. O banho, ele vai dar agilidade por quê? Porque a pele, ela tem várias camadinhas. E quando você umedece essa pele, o que você faz? Você aumenta a permeabilidade dela. Então, os princípios ativos que você colocou, eles vão penetrar com muito mais facilidade. E se penetrar com mais facilidade, a gente vai ter uma resposta mais rápida. Então, se você estiver colocando os princípios ativos certos pra pele, do que ela tá precisando, você vai ter uma resposta muito mais rápida. Então, esse é um dos grandes benefícios do banho. Outra coisa. O tutor, ele acaba investindo muito em banhos com orientações de terceiros. Então, ele paga uma consulta e ele compra uma prescrição pra testar algo. Claro que ele tá confiando 100% cegamente naquela orientação ali. Ou ele vai num banista e paga um procedimento, talvez com um valor até diferenciado por cria-alérgico, mas ele continua na orientação de uma terceira pessoa. Então, dessa forma, ele vai sempre ficando como espectador, sempre como plateia, tirando a possibilidade de ser protagonista. Só que controle, galera, ele acontece quando o tutor passa a ser protagonista desse banho. O milagre do banho, ele acontece quando o tutor passa a ser protagonista desse banho. E esse protagonismo todo, ele só acontece quando o tutor tem a ferramenta adequada pra se guiar em direção da sua estratégia nova. Como é que ele vai chegar àquela estratégia nova? Tá legal? Então, um dos benefícios, os dois benefícios mais interessantes e importantes que eu vejo no banho é ele agiliza resultados, depois que ele agiliza resultados, ele vai te fazer economizar e te trazer para o protagonismo e te tirar da plateia. Tá? Bom, como a nossa pele, ela permeia tudo muito mais rápido, a gente tem resultados muito mais rápidos, a gente também tem que definir uma frequência de banho. Então, como é que eu vou fazer esse banho, Thaís? Esse banho, ele deve ser definido inicialmente baseado no que está acontecendo na pele do seu animal. Presta atenção. Quando a pele, ela está inflamada, a gente tem que utilizar um anti-inflamatório. Quando ela está desidratada, a gente tem que usar um hidratante. Certo? Concordam? Perfeito. Então, quando eu vou escolher o que utilizar, eu tenho que entender se a minha pele está em alguma fase específica. Então, essa é uma das etapas. Como está o que eu estou vendo? Para que eu possa escolher o que usar. Porque depois que eu escolho o que utilizar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ver qual é a frequência e a forma que eu vou aplicar isso. Depois que eu definir a frequência, se vai ser duas, três vezes na semana, todo dia, aí eu vou definir o meu prazo. Eu vou ficar fazendo isso um ano? Eu vou ficar fazendo isso seis meses? Eu vou ficar fazendo isso quanto tempo? Então, se tu está fazendo um tratamento antimicrobiano e você está levando esse tratamento ali há muito tempo, dependendo da base que você estiver utilizando ou associando, você vai piorar o quadro da pele. Se você estiver utilizando uma clorexidina sem um hidratante durante um ano, um banho na semana durante um ano, tu vai desidratar toda a pele do teu animal, vai descascar inteira ou vai ter uma sabor raio oleoso. Se você fizer a mesma coisa com uma clorexidina a 5%, 4%, se você fizer a mesma coisa com paróxido de benzoíla a 2%, 3%, a mesma coisa com miconazol, cetoconazol, se você não tiver uma associação hidratante, se você não tiver um prazo para isso, você vai desregular a microbiota e vai piorar o processo infeccioso que você está tentando retirar. Então, isso tudo é uma consciência que o tutor vai fazendo quando ele entende a pele do próprio animal. E é por isso, galera, que a gente faz o banho em etapas. Então, eu tenho que definir todas essas etapas antes de a gente colocar ele de fato dentro da banheira ou ali puxar a mangueira no chuveiro para dar esse banho nesse animal. Então, onde é que as pessoas acabam errando nesse momento? Ah, eu vou pegar o shampoo que o Vete, que o banista, que o dono do canil, que o tutor lá do grupo, que eu sou amiga, me indicou. E eu vou botar na banheira e vou botar aqui na água e vou fazer. Não faz um teste diária, não sabe nem para que serve o shampoo. Ah, é bom, funcionou para o meu. No máximo, ele olha a ferida. Cara, a ferida dele é igualzinha do meu. Assim não dá certo, gente. Tem conteúdo de inspeção e observação aqui nesse perfil. Sugiro que vocês também acompanhem, tá legal? Bom, então eu criei uma fórmula para facilitar a vida dos meus alunos. Essa fórmula se chama fórmula do controle. Ela faz parte do método Viva Bem Pet, que é um treinamento para tutores de animais alérgicos. E todas essas questões, por quê, quando, como, o quê, até quando, elas são respondidas baseadas na fórmula do controle. Então, o milagre do banho, doutor, nada mais é do que o doutor implementar um passo a passo em cima desse método que eu criei. E é assim que você vai conduzir sozinho dentro da sua casa também, independente de grau de crise, independente da sua profissão, independente da sua idade, você consegue controlar sozinho as coisas do seu animal também, tá? E esse aqui é o caso de uma das minhas alunas do Viva Bem Pet, a Jaqueline. Ela é doutora da Gamora. E nessa crise que a Gamora teve, uma crise bem intensa, né, foi uma perda. Ela teve uma perda emocional muito grande na família, uma pessoa muito querida, e a Gamora entrou numa crise muito louca. Olha só, gatilho emocional, tá? Não teve nada a ver com contato, alimento, gatilho emocional. E ela conseguiu tirar a Gamora da primeira parte da crise, ela teve etapas com banhos de dois em dois dias. Então ela utilizou aqui alguns princípios ativos que são interessantes pro quadro, né? O quadro tá inflamado, o quadro tá desidratado, tava começando a infeccionar também. Mas a regularidade, a frequência foi um detalhe que fez muita diferença. E ela chegou nesses resultados sozinha, baseada na fórmula do controle. Então ela sabia identificar a pele, ela aprendeu a identificar a pele, ela entendeu a fase que estava, ela entendeu a função do princípio ativo, ela definiu o princípio ativo, ela definiu a frequência, ela definiu as técnicas, ela definiu o prazo. E ela decidiu o que ela ia fazer daí pra depois. Depois que ela controlou, e ela tinha, tava morrendo de medo, bichinha, tava morrendo de medo porque ela tinha que fazer um antibiótico, ela passou por uma situação, tinha uma infecção sistêmica acontecendo e precisou entrar. E ela ficou, nossa Thaís, e vai piorar tudo, eu vou ter feito rebote. Efeito rebote também é um assunto que a gente fala aqui no canal. Segurou no conhecimento e foi. E conseguiu. Inclusive depois, meses depois, como ela tinha visto, que não só a crise emocional tinha abalado, mas ela também tinha tido o cio como gatilho, depois de um tempo ela começou a ver que a cada vez que a Gamora entrava no cio, ou ela entrava em crise, ela falou, bom, esse gatilho aqui eu consigo remover. Então ela fez o pedaço de castração, deu tudo certo, ficou maravilhosa. Olha aí, a pele nem mudou, nem mudou. E olha que teve esparadrapo, teve dia, tem banho, teve... Ela falou, Thaís, já tem no dia que foi, no dia que voltou, e tudo na parte sem eu. E é isso que você precisa na sua vida, ter autonomia pra poder gerar os seus próprios resultados, tá? Então a Gamora, ela é uma das tantas que eu vou trazendo aqui no canal, tem muito quadro, papo com o tutor classe A, papo com a monitora classe A, são alunos que contam como é o outro lado do processo de controle, como é que funciona quando você tem as ferramentas, um passo a passo guiado. E isso tudo, tutor, faz muito parte da tua rotina. Então eu trago coisas aqui que eu quero que abram a sua cabeça e te despertem a necessidade de, ó, pegar um caderno e anotar. Anotar, anotar, anotar tudo que acontece, porque tudo tá na tua rotina. Até coisas que não façam sentido. Aí eu usei a camomila e parece que deu um BO aqui no banho. Nossa, eu fiz um leite de aveia. Nossa, eu tô usando essa clorexidina há dois anos. Anota tudo, porque lá na frente tu vai entender o porquê. Pensa só, lembra quando eu estava na escola? Ou até na faculdade? E ia ter uma prova. Todo mundo tense e tal. Ai, meu Deus, será que eu estudei? Será que eu não estudei? E aí o professor pá vira e fala. Gente, vai ter prova de consulta hoje. Deus livre, era muito maravilhoso. Mas era maravilhoso pra quem? Pra quem tinha tudo ali, tudo organizadinho. Ele tinha levado o livro, tinha levado as anotações. E aí o professor depois fala. Tá, galera, vai ser de consulta. Mas vai ser de consulta do caderno. Não pode pegar o livro. E aí o desespero de alguns vinha, de outros não. Então, eu quero que você entenda que a sua prova é a crise. E que você vai sempre fazer uma prova de consulta. Você tem essa vantagem. Só que quem é que vai ter resultados melhores? Quem tá com o caderno cheio ou quem tá com o caderno vazio? Então, doutor, pega o caderno, faz uma capa bem bonita. Esse aqui é o diário do meu animal alérgico. Isso aqui, gente, é orientação de culto. Os meus alunos fazem o diário da pele. Então, você precisa também fazer. Ó, um outro ponto que eu quero comentar com vocês é o seguinte. O banho, ele é uma técnica muito individual. E por que eu sei disso? Porque, antigamente, eu já testei tá desse outro lado. Então, antes disso tudo acontecer, antes de ter todas as informações pra vocês, o que eu fazia? Eu ficava dentro de um consultório pré-escrevendo o que eu encontrava nos meus exames e o que eu encontrava ali inspecionando aquele animal daquele tutor. E passava pro tutor o que ele tinha que fazer. Nessa época, galera, eu percebi a uma média de cinco a seis tutores voltarem satisfeitos. Essas pessoas que tinham essa característica satisfeita eram pessoas que, além de fazer a minha receita, criavam critérios. Thaís, eu percebi que quando tu passa, tu passou aquele hidratante todo dia, só que se eu passasse só uma vez ao dia, não aguentava. Eu tinha que passar duas vezes até três vezes ao dia. Thaís, eu percebi que o banho depois da terceira semana não era mais preciso eu fazer três vezes na semana, duas vezes na semana. Eu passei pra cada seis. Thaís, então assim, eu percebi que esses tutores tinham critérios, eles pensavam, eles olhavam pro animal. E o restante, Thaís, o que acontecia? Largava na mão da tia Thaís, Só que adivinha só quem não mora lá. Adivinha só quem não tem acesso ao animal todo dia e não consegue fazer a fórmula, aplicar a fórmula todo dia. Eu não conseguia. Então, muitos insatisfeitos vinham por quê? Às vezes nem completavam todas as etapas da receita. Às vezes faziam exatamente mais, tipo assim, ah, ela mandou fazer assim, eu não vou botar. Tava vendo que tava piorando, mas continuou fazendo. Então, esse tipo de engessamento é o que te deixa no descontrole de crise. E é te dar a autonomia que eu faço, esse é o meu trabalho, e é dessa forma que você vai virar o protagonista. Então, e aí, tu quer ser espectador ou tu quer ser protagonista? Então, quando eu passei pro digital, hoje eu não atendo mais do físico, galera, pra mim foi o grito, o maior grito e a minha maior experiência de entender que eu era um meio, mas que a minha presença física ali tirava essa autonomia que eu queria dar ao tutor. Então, quando eu criei o curso, eu passei a ensinar em passo a passo pra que o tutor crie essa autonomia, crie esse direcionamento e esse critério, essa análise, não fazia as coisas por fazer, é ter um senso crítico na hora de fazer. E quando eu comecei a fazer isso, de cada 10, 10 tinham resultados. Quem usa a fórmula, gente, não tem jeito. Quem usa a fórmula direito, não tem jeito, vai controlar, mesmo que não queira. Porque uma coisa encaixa na outra, é surreal, é método, é método, não é produto, é método. Então, através dela, tutora, eu posso te dizer que você vai conseguir eliminar questões emocionais que atrapalham o seu processo de controle do seu animal. Então, medo de fazer as coisas te trava, não te faz ir pra uma estratégia diferente. Receio de fazer alguma coisa não te deixa ser audacioso de tentar uma estratégia nova, de ser uma pessoa que você nunca foi. Então, essas emoções, elas só existem porque você não tem conhecimento, muitas das vezes você não sabe nem o que você quer. Ah, eu quero controlar. Ah, tá, mas como você quer controlar? Com remédio ou sem remédio? Quando você quer controlar? Por quanto tempo você quer manter controlado? Todas essas questões podem ser respondidas quando você tem um olhar diferenciado pro seu animal. Então, a oportunidade que eu quero te trazer, tutor, é que você saia desse ciclo de frustrações, esse ciclo de confusões. Mas, pra isso, eu preciso que você crie os seus hábitos e que você faça uma imersão, que você definitivamente seja uma pessoa que você nunca foi. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Ele veio aqui pra esse perfil pra te ajudar a se afastar das crises e se aproximar do controle. O controle é possível pra todo mundo, doutor, ele tá nas tuas mãos. Você só precisa fazer a sua parte. Grande beijo, compartilha esse vídeo aqui se ele te ajuda de alguma forma, manda pra outro tutor de animal alérgico aí e ajude outro pequenininho a ter uma vida de qualidade e ter uma vida feliz. Até mais!